A gente fala agora sobre o contorno rodoviário de Três Lagoas, mais especificamente sobre o Cinturão Verde, porque na semana passada, moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas compareceram à Câmara Municipal para protestar contra a saída de algumas famílias que terão que deixar os seus lotes por conta das obras do contorno rodoviário. Nós preparamos uma reportagem falando sobre essa situação envolvendo o Cinturão Verde. Vamos acompanhar. As obras do contorno rodoviário estão em execução e visam desviar o trânsito de caminhões do perímetro urbano da Avenida Ranufo Marques Leal. A obra é planejada e aguardada há mais de 10 anos. Na divisa com o Estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, algumas famílias terão que deixar o local. Diante disso, moradores do Cinturão Verde compareceram na Câmara Municipal na semana passada por duas ocasiões para protestar contra a saída dessas famílias. Elas são contrárias a um projeto de lei que tramita na Câmara que prevê, por exemplo, o aluguel social para elas, assim como para as demais que estiverem dentro dos critérios estabelecidos pelo projeto de lei. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas. Mesmo a legislação não prevendo indenização para quem ocupa áreas públicas, o DENIT conseguiu que essas famílias que serão afetadas pelas obras do contorno rodoviário recebam um valor pelas benfeitorias feitas nos lotes. Quando nós fizemos o primeiro cadastramento, a primeira avaliação, é aquela avaliação que vale. Então, por quê? O que acontece? As pessoas se desanimam lá, vão sair mesmo, aí a casa vem um vento, tira... Não, ela vai receber o valor que foi daquela época, de 2021. E de 2021 até agora tem uma correção monetária também, isso tudo vai ser calculado ainda, não tenho como te passar valor nenhum. Mas são valores que... é o que eu sempre digo, as pessoas falam que não vai dar para mim comprar uma casa. Evidentemente que não dá para ela comprar a mesma casa, porque ela não tem que comprar o terreno. mais o valor na casa dela, inclusive, eu passei para eles ontem, que todos os materiais dele, depois que eles efetivarem o pagamento, o DENIT ainda vai dar um prazo, porque eles podem reaproveitar o material dele. A gente não tem desejo, apesar que você está pagando, mas nós não temos o que fazer. E a lei permite que a gente doa para o próprio. As obras na área do Cinturão Verde, segundo o engenheiro do DENIT, devem começar no final do ano. A gente tem a previsão de iniciar os trabalhos lá no próximo ano. Então, nós temos todo esse final de ano, esse meio de ano, para resolver essa questão. Agora, evidentemente, que nós também temos pressa de resolver logo, porque quanto mais a gente resolver antes, a empresa pode ir lá, fazer uma cerca, fazer o desmatamento e começar a preparar o terreno. Mas, eventualmente, se isso correr até o final do ano, não tem problema nenhum. Marinho fez questão de esclarecer que o DENIT não tem nada a ver com o projeto em tramitação na Câmara. Até fiz questão de falar para tirar essa questão de que o DENIT está nesse meio entre prefeitura e pessoal. Onde eles vão, se a prefeitura vai dar aluguel, não sei das quantas. Não tem nada a ver com o DENIT. O DENIT apenas fez a ação social de indenizar os bens das pessoas, para que eles não saíssem de lá sem nada. E, com esse dinheiro, eles podem pegar o material que eles tiverem. Se a prefeitura realocar eles no próprio Cinturão Verde, eles podem simplesmente mudar a casa. Se a casa estiver, eu expliquei bastante antes para eles, nem todas essas 17 propriedades vão ser afetadas inteiras. Então, aí vai depender da prefeitura, do comodato com eles, é uma coisa que a gente nem sabe, não entende. Mas seria um caso, por exemplo, de eu tirar a casa de um lugar e passar para o outro lado da cerca, porque a terra dele não foi atingida inteira. Tem alguns, os quatro, cinco, que foram inteiras. Esse vai ter que retirar todo. Mas tem a maioria, pegou um pedaço, pega onde está a edificação, mas tem uma área que está fora. Pode simplesmente mudar para lá, não resta dúvida. Obrigado. Obrigado.